Bem-vindos a todos a esta primeira sessão de Design para Debate. Queria antes de mais agradecer aos nossos convidados, que já não é a primeira vez que estão na EZAD, longe disso, mas que aceitaram de novo juntar-se a nós. Para quem não está envolvido diretamente nas disciplinas que integram a base e a estruturação deste seminário, ele vem da disciplina de seminário do terceiro ano de Design Industrial, ao qual se junta a teoria crítica do segundo ano de Design Industrial também, mas todos são bem-vindos, obviamente. E, portanto, agradeço também aos alunos que montaram o espaço e que o pensaram. Agradecemos também à direção que permitiu que o ocupássemos, apesar de implicar uma série de logística não muito comum também na escola. E agradeço aos Sérgios também que trouxeram o seu material para aqui. Também o espaço convencional para trazer este material delicado. Portanto, vamos tratá-lo bem. ao Daniel, que também fez a iluminação. À Dona Helena, que nos emprestou as flores e fez a curadoria da parte botânica, com todo o cuidado também. e penso que... Espera, se me falta agradecer a alguém, não? Pronto. Vou já passar a palavra... Carla, não sei se queres fazer alguma introdução também, algum contexto. Passamos ao grupo. Cada encontro destes é cuidado por um grupo de anfitriões, que faz parte e integra a turma do terceiro ano de design industrial de seminário. E, portanto, já lhes vou passar a palavra para eles também fazerem alguma introdução e são responsáveis pela folha de sal e por alguma investigação que fizeram em torno do convidado que lhes calhou em sorte, literalmente. E é isso. Carla, força. Bom, como a Teresa explicou bem, nós, a partir de hoje, todas as quartas-feiras, com exceção no 25 de Abril, podemos organizar, se quiser, aqui um debate com outra temática, mas vamos trazer convidados que estão relacionados com alguns temas que nós vamos falando nas aulas de seminário de manhã. A exceção é feita, de facto, a esses temas hospedrita. Hoje, a nossa aula mais fechada, a parte da manhã, foi sobre a autocracy, uma exposição, e, de facto, o trabalho do hospedrita, até agora, não se relaciona tão bem. Por isso, na folha de sal, há aí algumas indicações que têm mais a ver com essa temática que foi tida da parte da manhã do que propriamente exatamente onde se situa o trabalho do hospedrita no território de design contemporâneo, se assim quiser. Mas acho que é sempre bom porque tem outras aberturas e pode ser até que eu os inspire por outros caminhos. Mas nas próximas sessões, de facto, em princípio, há uma relação entre aquilo que nós vamos abordar na parte da manhã, de uma forma mais fechada, com a turma do terceiro ano, e depois os convidados que trazemos na parte da tarde. Só assim muito rapidamente. Para a semana, está cá a Susana António, que o Projeto Avó vem trabalhar. Na outra semana, o Fernando Brizio. Depois tivemos o cancelamento da Teresa Milheiro. Portanto, vamos ter que o grupo vai encontrar um novo convidado para falar sobre design crítico e especulativo. E a última convidada, a Marta de Menezes, uma artista plástica que também vem cá falar sobre as relações de design e ciência. Vou passar, então, ao grupo para apresentar as pedreiras. Ah, pois, olha, fala disso. Hã? É, era muito importante, mas a gente queria falar que nós temos relva. É, já está a falar. E é para vocês que podem pensar, a Marta... O pessoal que está aí fora pode vir para a relva, se faz favor. Ninguém mexeu. Boa tarde. A professora Carla e a professora Teresa já disseram maior parte das coisas que eu ia dizer. Este é o nosso grupo, que está aqui. Este é o primeiro debate de cinco. Penso, é cinco. Esta semana estamos com o Estúdio Pedrita, o Pedro e a Rita. Vamos discutir trabalhos, também diretamente relacionados com eles. Colaborações que eles também fizeram. E ao longo do debate, quem tiver perguntas, está à vontade para fazer as perguntas que quiser. Hã? Ah. E depois do debate, ou mesmo durante, quem tiver alguma fome ou quiser, há ali um lanche disponível para todos. Obrigado. Obrigado. Olá. Obrigada pelo convite. É sempre um gosto voltar à ESAD. E... Nós trouxemos uma seleção de trabalhos do Estúdio, que têm diferentes naturezas. Isto quer dizer, as encomendas são diferentes. Umas são trabalhos propostos, por acaso, de concursos, trabalhos comissionados. Vamos falar brevemente sobre estes projetos. Por favor, interrompam se tiverem perguntas. Se houver questões que achem pertinentes, se a gente focar devido aos temas da aula, falem. Porque, na verdade, convidaram-nos a trazer imagens. Foi sim um bocadinho vago. Aparecia-nos trazer imagens das férias, que é uma parte que nunca é partilhada. Mas... Interrompam. Acho que era melhor fazer isto numa conversa, se calhar, do que... Há uma coisa que estes fatos. É de se propositar não ser um auditório. É de acordo com as palestras, os orientadores, os orientadores, os orientadores, e o que... É uma arena de conversa, de discussão, portanto, eu faço a final para isso. Então... Muito brevemente. Nós estudámos na Faculdade de Arquitetura, no curso de Design, por isso uma formação, se calhar, parecida com a do curso de Design industrial aqui. Apesar de ter sido no Antigamente, em que era um curso de 5 anos e se calhar tocava algumas áreas que toca o curso de Ambientes, passámos pela fábrica, que é o Centro de Pesquisa e Comunicação do Grupo Benetton. E depois decidimos começar a nossa prática como estúdio independente em 2005, regressando a Lisboa. Os projetos que estão aqui são todos já dessa prática. O primeiro projeto que trazemos é o Mail.me e ele aparece aqui porque depois lemos a folha de sala, vimos que havia aqui um foco muito grande à volta da multidisciplinariedade. Então, este projeto aparece aqui porque é o primeiro projeto em que nós, na fábrica, assumimos o controle de um projeto do princípio ao fim. E é um projeto que mistura os departamentos todos da fábrica. Na fábrica havia departamento de vídeo, escrita criativa, multimídia, gráficos, designers industriais, arquitetos, por isso muita variedade de backgrounds. E o que nos é proposto pensar é uma caixa de correio, simplesmente. Há uma empresa que se chama BD Barcelona, que aparece na fábrica com um briefing para desenvolver uma reinterpretação de uma caixa de correio que era um best-seller que eles tinham e eles queriam redesenhá-la. E o que aconteceu foi que nós achámos que não poderíamos simplesmente estar a desenhar uma caixa de correio sem primeiro pensar o que é que era esta questão do correio. Estávamos no princípio do correio eletrónico e não era como hoje, esta coisa de ter e-mails, ter Skype. Que ano era este? 2002, talvez. Portanto, já era uma prática comum, mas não tão instaurada e tão normalizada como hoje. E então, uma das primeiras questões que alguém levantou é correio, isso é uma coisa em vias de extinção. E então, o que tem visto aqui a passar é uma, no fundo, uma reflexão visual sobre coisas básicas que nos interessaram na história do correio. E percebemos rapidamente que o correio, enquanto coisa física, não podia desaparecer. E então, começámos com estes pequenos símbolos a questionar coisas que nos interessavam. A caixa portátil, a caixa que se extingue dos vizinhos, a caixa que não machuca as revistas. E depressa chegámos a uma, esta é uma das formas iniciais, em que visualmente a pessoa conseguia perceber ver se tinha correio ou não, porque era outra coisa que, a mesma chatice, temos que ir lá sempre abrir a porta para ver se há correio, se não há correio. E este foi um dos pontos de partida para o desenvolvimento deste produto. Este é já um render da imagem final. O desenvolvimento foi feito em conjunto com a equipa técnica da BD, portanto, acho que é uma coisa que nós, na escola, achamos que vamos fazer tudo sozinhos até ao fim. E depois, na verdade, quando estamos a pensar um produto que vai para a produção, que vai chegar ao mercado, que tem uma série de detalhes técnicos, de aplicação, coisas que nós, enquanto estamos na escola, não conseguimos sequer abranger. A gente acha que sim, vamos pensar em tudo, mas vai haver sempre qualquer coisa que não vamos chegar lá. E foi muito importante fazer este desenvolvimento em conjunto com a equipa técnica da BD, encontrar o plástico certo, o tipo fechadura certo, a mola certa, ajustes de desenho que tiveram que ser feitos para otimizar peças, partes. No fundo, a nossa ideia era que isto fosse possível ir adicionando sempre mais uma e mais uma. Depois percebemos que isso, em termos produtivos, não era, na verdade, uma mais-valia e então acabou por aparecer este módulo de seis caixas que permite alguma personalização. Podemos escolher a cor da caixa, podemos escolher a cor da parte de baixo, podemos personalizar a nossa etiqueta com o nosso número, deixar recados para os vizinhos. e no fundo este é o objeto que resume o projeto. Mas o desenvolvimento, até chegarmos aqui em termos de ideias, foi um bocadinho mais além do que seria de esperar no desenvolvimento de um produto normal. e uma das pessoas da BD, o Ramon Obeda, que também trabalhava como editor, fez-nos o desafio de fazermos um projeto um bocadinho mais abrangente, que tivesse também um livro, que acompanhasse isto. Porque nós, na primeira apresentação que fizemos ao Ramon Obeda, fizemos-lhe uma coleção de postais, onde incluímos aquelas imagens que vocês viram no início a passar e outras, que a equipa, que tinha mais ou menos 10 pessoas, recolheu e fizemos uma coleção de postais. E ele achou aquilo super interessante e fez-nos o desafio de, a par com a Caixa do Correio, então lançarmos um livro onde se refletisse esta investigação. O convite foi aberto a uma comunidade de artistas e designers, mais na parte das artes visuais, para adicionarem conteúdo e depois foi tudo transposto para uma exposição que também tinha a ver, estes são exemplos de alguns dos postais, que é um de coisas tão loucas como é que antigamente se mandava mensagens secretas ou coisas mais especulativas, ou o sonho de um amigo japonês que queria ter uma caixa do correio igualzinho à casa dele, coisas completamente, quase que aleatórias, mas que depois nos davam pistas para este desenvolvimento de produto. A exposição foi no FAD, foi pensada também dentro da lógica da exposição, de como é que nós fizemos estes conteúdos de cidade em cidade, por isso eram caixas de exposição que foram assenhadas à medida e onde os conteúdos que os vários departamentos desenvolveram foram instalados. Havia, por exemplo, uma dissertação grande sobre SPAM, feito pelo, vem ali uma imagem com o departamento multimédia, esta é a caixa original, está aqui de costas. No fundo, esta exposição tentava explicar um bocadinho o desenvolvimento e os pontos de partida. Isto era uma maneira muito simples de dizer, ok, vamos continuar a usar correio por causa da distância física que existe e essa não vamos poder nunca, enquanto não inventarem teletransportadores, não vamos poder ignorá-la. E este é o resumo da exposição. Não sei se querem colocar questões aqui já sobre este projeto. Em relação ao formato? Começou tudo de uma maneira muito abstrata, como aquelas primeiras imagens mostram, cubos com qualquer coisa que era o foco do pensamento. Depois, o facto de chegar rapidamente a esta... Chegámos rapidamente a esta forma de paralelo e pito sob o alto, porque pensámos nas revistas e isso é uma coisa, quando se faz uma assinatura de uma revista, por exemplo, há um daqueles símbolos que têm assim ranhura em U, em forma de ferradura, foi daí que as revistas vão sempre ter que circular por correio, não é? E rapidamente chegámos àquele formato na vertical, porque realmente não é preciso destruir um pacote A4 para o deixar naquela caixa. E já era a particularidade mais importante da outra caixa que nos pediram para repensar, porque ela já era assim ao alto. Eu queria só fazer uma nova pergunta, uma observação. Olá, eu sou amigo da família daqui do... Doutor Pedrita. Nós conhecemos antes, eles irem para a fábrica e quase que nos cruzámos na fábrica, cruzámos por poucos dias. O único comentário que eu queria fazer, porque muitas vezes o Pedro e a Rita são mencionados como designers portugueses, não é? E quando naquelas recolhas do design português aparece muitas vezes o nome deles e o trabalho deles pode, ou não, e pode ser uma coisa que vocês podem também querer comentar hoje, que aparece ligado a Portugal, ou muito ligado a Portugal. Eu queria só fazer um comentário que esta caixa, desde 2015, está no Museu de Design de Barcelona, na coleção permanente do museu e é um de dois objetos da coleção do design, que é uma coleção do design espanhola, mas que é sobretudo catalã, mas que tem dois objetos desenhados por portugueses. Esta caixa, que acontece de ter sido desenhado por esses dois portugueses que estavam em Itália. Ou seja, aqui para perceber que esta coisa de nacionalidade tem muito se diga. E vale a pena dizer que o Museu de Design na Catalunha não é o mesmo do Museu de Design na Andaluzia, em Espanha. Realmente reflitam sobre isso. E eu instalada só via em Barcelona. Em Barcelona, não, em Madrid. Portanto, lá está, não é? Mas ela continua em produção e continua a ser instalada. Porque é... Calculo que seja maritariamente no mercado espanhol, porque a BD é espanhola. Mas a caixa foi desenhada por nós, mas como a Rita referiu há pouco, acho que o processo de desenho, seja ele qual for, é sempre um processo colaborativo. E teve... Desenhámos para uma marca catalã, que era a BD, e a parte de desenvolvimento de produto foi feita realmente em equipa com o departamento técnico da fábrica. E, portanto, outra vez, mesmo as questões... Tu falaste em questões de nacionalidade, eu falo até em questões de autoria. A própria autoria dos objetos é muito... Dos objetos e tudo o que é desenhado é também muito relativa. E para nós, no nosso trabalho, às vezes questionamos muito o que é que é isto da autoria e se somos realmente autores ou se fazemos parte de equipas em vários processos. Então, o próximo projeto tem este nome esquisito, LH2O, que foi um projeto que nasceu de uma coisa muito simples, que era uma vontade nossa de fazer uma garrafa de água diferente. Porque, como podem ver nesta imagem, vocês têm muitas garrafas de água. Todas elas por... Normalmente as garrafas de água mais espetaculares são sempre aquelas águas premium. Que é completamente uma... Uma estratégia de marketing das águas, porque acaba por ser água. A molécula é a mesma, a única diferença é... Parte da mesma lógica, se calhar, dos perfumes, não é? Os perfumes é matéria-prima, não custa nada, mas depois as embalagens é que dão realmente o valor acrescentado às coisas. E então havia esta coisa de querer desenhar uma garrafa de água. Mas depois, paralelamente a isto, gostávamos de explorar uma coisa... que tinha a ver com o espaço vazio que existia entre as embalagens e como é que isso podia ser diminuído ao máximo. E então havia esta premissa nossa muito forte de tentar compactar a água ao máximo, ou compactar a água na sua embalagem no mínimo espaço possível. Isto pareciam-nos a nós que era uma estratégia muito boa porque qualquer marca iria gostar muito de mandar mais água em menos espaço. Parece uma coisa que à partida fazia sentido. E então começámos a fazer alguns estudos e chegámos a esta forma de garrafa que é composta por dois volumes que, conjugados, dão uma espécie de volume único que preenche o espaço na sua totalidade. A parte que tem muitas faces era o contentor e a parte que é um cubo seria a tampa. E então rapidamente começámos a fazer estas coisas para perceber realmente qual era o potencial desta embalagem e se realmente funcionava. Porque depois estas coisas, quando se desenham nos computadores e tal, parecem todas muito abstratas e é sempre bom ver isto ao vivo. Quando construímos estas garrafas, foi muito imediato o potencial que elas poderiam ter plástico e de display também. Ou seja, não era só aquela coisa inicial de, vamos tentar pôr o máximo de água no menor espaço possível, mas de repente tinha outras vantagens muito grandes. É melhor andar aqui um bocadinho para trás. Nesta fase, aqui neste momento, dissemos, temos isto e agora vamos querer mostrar isto a alguém para ver se isto acontece. E então tivemos uma ideia, havia várias hipóteses, existem várias marcas de águas no mundo, mas achámos, bom, vamos escolher uma marca de água portuguesa. Porque sim. E achámos que a luz era uma boa ideia. E durante um ano andámos atrás de, paralelamente ao desenvolvimento da garrafa, andámos atrás de uma reunião com um departamento qualquer, qualquer pessoa que nos quisesse ouvir, na Luso ou Central de Cervejas, que é a mesma coisa. Conseguimos marcar a reunião, preparámos uma apresentação com aquilo que vos mostrámos, apresentámos a garrafa, a garrafa foi muito bem vista na altura, não é? Havia um interesse de ambas as partes avançar com uma relação qualquer para desenvolver a garrafa. E nesse momento, levámos connosco também, e agora, já que estão aqui várias pessoas que querem desenhar produtos um dia, levámos para essa reunião logo uma espécie de contrato, um non-disclosure agreement. Ou seja, ambos assinámos, nós assinámos, eles assinaram e comprometemos nós a não mostrar a garrafa a mais ninguém. E eles também comprometeram-se, durante 30 dias, a darem uma resposta se sim ou não, se criam ou não a garrafa, e se criam ou não a vala para a frente. Então foi um pacto que formalizámos ali, o que nos defende a nós como designers, porque aquele documento diz que naquela data nós mostramos uma ideia, uma proposta, e que eles a viram e que estão a considerá-la. E isso é um documento que, para nós, fazia sentido ter connosco. Porque era, como podem imaginar, esta ideia partiu do nosso estúdio, não tinha cliente, e era uma coisa muito querida para nós, e não queríamos que ela se perdesse assim no mundo. E então, rapidamente, eles perceberam, sim, gostamos muito da vossa garrafa, não sei se a garrafa é possível fabricar. A reunião a seguir foi com quem, para eles, desenvolve os moldes para superar as garrafas, para ver se era ou não possível materializá-la. Claro que, antes de desenharmos a garrafa, nós fizemos um bocadinho de pesquisa, e percebemos os limites, que limites é que tínhamos, e até onde é que podíamos chegar com o superar pet para dentro do molde. E o engenheiro que estava connosco na reunião disse automaticamente, sim, a garrafa é possível de ser superada, é uma garrafa pequenina, o molde nem é muito grande, nós podemos fazer um pré-molde para perceber, para superar o pet, e para perceber se ela é ou não fazível. E este é o molde. De repente, o engenheiro entusiasmou-se também e mandou-nos fotos deste tipo, porque nós ficámos muito contentes. Ou seja, não era preciso grande explicação para as pessoas entenderem o que é que acontecia. E isto já são umas fotografias que nós fizemos com a garrafa já finalizada. Depois surgiu a oportunidade... O que é que eles fizeram com isto? Acho que superaram mil garrafas. Duas mil garrafas, imaginem. Superaram duas mil garrafas, as garrafas são prontas a ser cheias, encheram as garrafas para fazerem testes de enchimento normal nas linhas, e depois tínhamos de repente duas mil garrafas cheias de água. Ou não encheram todas, mas tínhamos muitas garrafas cheias de água. E nós achámos que isso era uma coisa muito boa, e que podíamos fazer alguma coisa com ela. E nessa altura falámos com a Experimenta Design, na sua edição Salvo Erro de 2009, e propusemos, ok, vamos fazer uma espécie de teste da garrafa, num teste a sério, onde podíamos distribuí-las por pessoas, e perceber qual era a empatia que existia com a garrafa, do público com a garrafa. E isso para nós era muito importante. Acho que para a Luz era um momento de comunicação, acho que para a Bienal também era uma coisa em porreira poder experimentar, não é? uma garrafa nova durante a Bienal, e foi isso que aconteceu. Então preparámos o produto todo, e esta era a embalagem prototipada, cheia experimentalmente, a água era boa para consumo, e então depois foi oferecida aos visitantes da Bienal. Estas já são as fotos finais, foi feito também um documento e uma pequena exposição do processo todo. Com o designer da gráfico? Com o designer da gráfico, não sei se ainda é a professora cá na escola, que é o Marco Balesteros. E foi ele que nos ajudou na parte gráfica do projeto. E isto já são imagens da... Isto é uma maqueta? Isto é uma maqueta exposição, isto é exposição. E depois as garrafas estavam perdidas, não é? Nos sítios, nas conferências, etc. A experiência com a água do Luz não passou daqui. Portanto, a partir deste momento, nunca mais houve relação, nem eles tiveram o interesse de desenvolver a garrafa, nem nós pudemos fazer mais nada com a garrafa, porque tínhamos um acordo, eles compraram o modelo, porque nestas coisas não se recebem royalties como noutros produtos, não é? É impossível receber um royalty de uma garrafa de água, senão ia ser muito bom. Mas compraram-nos o projeto, o projeto ficou trancado com a central de cervejas, e eles nunca mais desenvolveram mais o projeto e nós nunca mais vimos a garrafa nas parteleiras, que para nós é um grande desgosto. Foi, se calhar, um erro estratégico nosso, se calhar a central de cervejas não precisava de uma garrafa destas, se calhar se tivéssemos apostado numa marca mais pequenina eles iam dar mais importância, se calhar, ao produto e hoje estávamos todos mais contentes. Entretanto, percebemos que a garrafa foi copiada por uma empresa canadiana, por acaso é uma história bonita, não tenho aqui imagens, mas... É bonita porque... Não é bonita, é triste, se calhar é triste. Porque depois não tínhamos também defesa, não é? Como o registro do desenho ficou do lado da Luzo e a Luzo nunca registou na realidade do desenho, e mesmo que registasse seria só em Portugal, logo nós nunca nos poderíamos defender. apesar da garrafa ter sido publicada em várias revistas, em várias publicações e ter uma data, não é? Ter uma data de concessão e a outra garrafa é posterior a isso, nós ficamos completamente sem defesa. Isto para vos dizer que, ok, ao princípio tivemos muito cuidado com o contrato, com o acordo e tal, mas depois na realidade essas coisas são muito frágeis e eu acho que é preciso ter cuidado com elas, mas não é preciso fazer delas também um bicho de sete cabeças, senão também não se anda para a frente com as coisas. E ficou porquês, sim? Diz. Como é que vocês fizeram o... como é que redigiram o acordo? O non-disclosure agreement? Era muito simples. Perguntámos ao Google como é que... Não, foi uma espécie de... Sim, vimos várias minutas de vários contratos destes e adaptámos. Não tivemos nenhum especialista a fazer isso, fomos nós que fomos atrás disso. Um texto muito simples que dizia nós somos estas pessoas, neste dia viemos aqui mostrar este desenho, esta ideia. Tinha imagens, tinha desenhos para ilustrar, para não haver equívocos do que é que nós estávamos a levar. E, do outro lado, nós somos estas pessoas e estamos a ver isto e temos X tempo para decidir se queremos ou não adotar esta ideia. Era uma coisa muito simples. Portanto, protegia-os a eles de nós não irmos a correr à Serra da Estrela a mostrar o projeto e eles não entrarem em desenvolvimentos sem nos consultarem. Portanto, era muito simples mesmo. Depois, o outro contrato a seguir, é que já foi uma coisa trancadíssima. Contratámos um advogado pela primeira vez na vida. E é bastante irónico depois acontecer esta coisa da... Inclusive, a garrafa canadiana tem patente registada onde nós somos mencionados, que é uma coisa assim um bocadinho estranha, não é? Mas foi o que aconteceu. Somos mencionados que o desenho é feito com base no desenho pedrita vem a nossa referência. Que é assim uma coisa um bocadinho que parece absurda, não é? Mas que nós nunca acreditámos muito nestas coisas dos registros. Para nós é, ok, ficar ali uma propriedade intelectual salvaguardada, não é? Mas, de qualquer maneira, é estranho. Acho que isto mostra bem o quanto difícil é a coisa dos registros. É muito manhoso, mas eles têm a lei do lado deles. O desenho não está registado. Mesmo se tivesse registado em Portugal, não havia nada a fazer. A lata deles vos referirem é particularmente manhoso, mesmo manhoso. Seria... Posso fazer uma pergunta? Pedro, há bocadinho disseste e depois corrigiste para triste, mas disseste que era bonito. E começaste também a tua intervenção aqui a referir a complexidade da autoria hoje em dia. E, portanto, por um lado é manhoso, por outro lado não referir não é manhoso. E onde é que está o lado bonito ao mesmo tempo dessa história? Há um produto que vocês desenham que se transformou, ganhou talvez alguma autonomia ao mesmo tempo, não é? Porque se tornou interessante do outro lado do Atlântico e... E pronto. E é um bocado um comentário por essa ideia de que a autoria também é complexa. Onde é que está o lado bonito dessa história? Não, eu acho que o lado bonito é quando... Eu acho que tudo o que nós fazemos há de ser sempre uma cópia. Não vamos inventar nada. A não ser que caia aqui um material especial vindo do espaço e que é possível inventar outras formas e outras coisas. É tudo sempre uma cópia. E quando nos copiam, eu acho que noutras culturas é um elogio. Na nossa é que não é, não é? E então eu digo bonito nesse sentido. Ok, alguém viu o valor aqui e está a replicá-lo. É bonito só por isso, por mais nada. Em relação à autoria... É tão relativo. Eu aconselho sempre que dou. A maneira sempre como nós nos defendemos agora em relação à autoria é tentar comunicar o mais rapidamente possível. tentar mostrar a mais pessoas aquilo que fizemos quando as coisas estão prontas realmente. E é isso a nossa maior defesa. Que seja por questões até éticas, não é? A partir do momento que as coisas estão comunicadas e a partir do momento que as pessoas sabem que as coisas têm uma autoria depois para irem por cima dessa autoria copiar as coisas vão ter que passar por cima de questões éticas que sejam lá elas quais forem. E a nossa consciência está tranquila e a das outras pessoas é claro. Mas pronto, é por aí. E temos uma descrença muito grande em relação ao registro de propriedade por causa disso. Sim. Basta mudar uma coisa sublime no desenho e de repente já dão os anos furtivos. É um bocadinho, é mesmo difícil esta questão. Não, e vai lá. Ganha sempre estas causas quem paga o advogado mais caro. Vai lá. Não é? Porque a pessoa mais caprichosa juridicamente há de sempre conseguir prevalecer. Por isso o que está do nosso lado é mesmo fazer o melhor possível e tentar comunicar o mais depressa possível também. E depois a partir daí pôr no mundo, dizer que é nosso e vamos lá. Acho eu. Mas essa é a minha opinião. Eu respeito perfeitamente muito... Atenção, estou a falar no lado do desenho. Existem outros tipos de patentes que fazem sentido, não é? Mais ligadas à tecnologia, não é? Patentes industriais, de processos. Isso tem outra lógica e funciona de outras maneiras. Vou só acrescentar um pouquinho. Vou só acrescentar, porque também conheço este projeto bastante bem. Eu sempre achei que também contribuí com alguns textos. Eu acho que o que aconteceu neste projeto, acho que é um bom... Até um alerta para vocês que estão a estudar design, porque o que o Pedro e o Ríder fizeram com esta garrafa, eles não desenharam o produto. A Teresa há bocado disse que eles tinham desenhado o produto. Eles de facto não desenharam. Eles desenharam uma embalagem. E o problema foi exatamente esse. Porque quando eles desenham uma embalagem e abordam uma empresa como a Central de Cervejas, o grande problema, a meu ver, para além de uma determinada incompetência das pessoas do marketing da Central de Cervejas, mas isso é outra história, é que eles de facto não desenharam produto. E por isso desafiaram a lógica da criação de produtos alimentares, neste caso de água. E vocês conhecem a gama de produtos de água do Luso, que não é só água. A água é apenas um deles. E a ideia de que eles disseram, está aqui uma embalagem. E a primeira reação que eles chegaram foi, a gente não sabe o que fazer com isso. Porque isso desafia a lógica. Porque lá numa empresa como a Central de Cervejas, eles criam um produto... Exato. Exato. Nem com relação entre cliente e design, que é outra história. Mas esta ideia de que um dos departamentos ou diretores de marketing pensa, o que está a dar é água com sabores, então a partir da água com sabores eles desenham todo o produto. Quando Pedro e Rita chegam com a embalagem, eles tinham que criar um produto. e eles nunca conseguiam fazer isso. Para além de poder atrever outras condicionantes, técnicas de estratégia ou falta de estratégia da empresa, por aí fora. Mas o que é muito interessante aqui é que é, de facto, a lógica de designers do contentor que não é o produto. E acho que é um bom exemplo até para vocês, quando abordar uma empresa, ter essa noção, e até é interessante, uma apresentação mais detalhada deste projeto, ver, por exemplo, os desenhos que uma agência de comunicação que era contratada pela Central de Cervejas fez para adaptar a embalagem a um produto. Que era uma coisa completamente alucinante. Que enfatizava esta questão do premium do produto. Porque, se vocês virem, nós falamos de água-prima, mas este objeto por si só não tem um ar premium. E até o design gráfico que o Marco Balasteros fez mas é tudo menos isso, é mais um aspecto... Exato, sim. Sim, mas mesmo a maneira como nós, por exemplo, apacotámos a embalagem, passando a plenagem, era mais uma ênfase laboratorial e experimental do que provavelmente premium. E isso foi uma coisa que nunca ficou bem resolvida. E este caso acho que é super, super interessante. e acho que isto ainda tem muito que se diga e poderíamos estar o dia todo a falar sobre este projeto, mas não vamos falar. Elas continuarão. E trago imagens da outra garrafa copiada e desenhos e... Na outra garrafa não puseram água, puseram uma bebida energética. Uma bebida energética. Que é o que eu preciso para correr com o microfone, não é? Eu gostava de fazer uma pergunta assim... O nome LH2O, o L de onde é que vem? Luso. 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 Atenção que este desenvolvimento gráfico é feito depois de termos a parceria com a água do Luso. Antes não tinha nome. Antes era uma coisa sem nome. Não estava batizada. Obrigado. Se outros podem fazer uma mudança sublime no vosso projeto, para poderem produzir, vocês também podem fazer o mesmo. E pronto, se gostam tanto dele, fazer uma mudança sublime e também estavam no direito de recuperá-lo. E entregá-lo em open source. Sim. Eu sei. Aliás, eu acho que a conversa podia ser longa, mas a partir do momento em que a Luso não cumpre parte do acordo, que era registar o desenho, nem que seja em Portugal, a partir daí o acordo está quebrado. E a partir daí o desenho pode voltar para nós outra vez, sim. Se eu me quisesse concentrar nisto outra vez, juntávamos os dois, arranjávamos, falávamos com outra marca e tentávamos levar isto para a frente. É verdade. E não era preciso mudar nem uma vírgula, porque o acordo está quebrado com a luz. Ou seja, agora não... Mas aí entravam questões que envolviam terceiros que fazem parte do projeto, como é o caso da Logoplast, que é a empresa que desenvolve a garrafa que faz a produção, que de repente também faz garrafas para outros fornecedores de águas. e de repente entrávamos aí numa guerra que se calhar seria um emprego e não valeria a pena. Acho que há coisas mais divertidas para fazer. Como este projeto está-se que vem a seguir. Agora, passando de uma coisa muito industrial para São Pedro do Corval, que é o maior centro-oleiro do país, como eles dizem que são, e foram, eu não sei se ainda serão, não sei se há esses números, mas... A convite do Sencal... Queres falar tu sobre este projeto? A convite do Sencal... Fomos... Fomos convidados com um grupo com mais designers e ceramistas, alguns aqui das Caldas, outros de fora, reuniram uma equipa e um projeto, desenharam um projeto de uma espécie de inovar a Olaria de São Pedro do Corval, seja lá isso o que for. Eu não gosto nada da palavra inovação, mas era o termo que eles utilizavam. Eu vou explicar a nossa parte do projeto. Apesar do projeto ser maior, nós ficámos com uma boa relação com dois oleiros e até hoje temos uma relação profissional com eles. Ou seja, entregamos desenhos, os produzem e depois os objetos são vendidos, ou a clientes, ou a lojas, ou seja lá o que for. Portanto, isto é a realidade em São Pedro do Corval, não sei se vocês conhecem, é um centro oleiro do país, são muito fortes quer na Olaria, na roda, quer depois na pintura. Há mais ou menos um rácio de dois oleiros para oito pintoras, ou um oleiro para quatro pintoras. Ou seja, digo isto oleiros porque são sempre homens a rodar e são sempre pintoras a pintar. É assim. E havia esta preocupação da nossa parte, que era, tínhamos a roda de um lado, mas depois tínhamos que acrescentar decoração àquilo porque senão dávamos emprego a uma pessoa e as outras quatro ficavam sem fazer nada. E então isto fazia sentido ter isto na cabeça enquanto estávamos a desenhar. Estes são os desenhos que levámos connosco para fazer as primeiras peças. É muito difícil... O desenho é uma coisa abstrata, não é? E nós estamos habituados... Qualquer pessoa que esteja aqui está habituada a olhar para um desenho e a descodificá-lo. Mas... E principalmente quem está habituado a fazer com as mãos e a ver as coisas tridimensionais, só o desenho pode ser uma coisa mesmo muito abstrata. E... Levar um desenho que não fosse nada muito finalizado também para nós fazia sentido. Porque... Isto é terra com umidade, não é? Isto é uma coisa muito orgânica que depois contrai e depois tem limites e há uma série de coisas que nem nós sabíamos. Então os desenhos neste estado de detalhe para nós faziam sentido para serem coisas que depois eram trabalhadas ao vivo. Só para vos mostrar... Isto é o que... Neste caso a Olaria Polido e Filho é o seu rumo. É o que eles conseguem fazer e realmente eram muito fortes na decoração. E de repente percebemos também que isto é tudo falso, não é? Vocês sabem que isto é tudo falso. Isto não é... É falso no sentido... Quando as Olarias deixaram de conseguir sobreviver só da Olaria tiveram que acrescentar a pintura para sobreviver. E acrescentando a pintura viraram-se para uma Olaria mais decorativa e menos utilitária. E isto foi uma coisa muito violenta em todas as Olarias. Se calhar no mundo. Porque de repente o que antes o barro fazia, que eram garrafas, bilhas, panelas... Tudo o que vocês possam imaginar, todos os contentores que vocês possam imaginar, o barro era o que continha. De repente quando aparecem o plástico e os metais, os alumínios principalmente, essa indústria levou uma cacetada tão grande que nunca mais voltou a ser a mesma. E o que depois emerge é uma coisa que é reinventada. Ou seja, não é reinventada. Somos a tentar sobreviver e arranjar estratégias de sobrevivência para não despedirem pessoas. Tudo o que é pintura aqui é mais ou menos... É muito novo, é muito recente. Não tem história. E então nós queríamos... Mas existe a técnica, não é? Ou seja, há muita habilidade e há muita mão de obra qualificada. Então nós queríamos usar esta mão de obra e perceber o que é que temas é que introduzíamos aqui nesta olaria. Isto pareceu-nos muito simples porque o aleiro era caçador e contávamos imensas histórias de lebras e de coelhos e que aquilo era espetacular e que havia coelhos por todo lado ali. Enfim, estávamos um bocado obcecados por isto. E então a Rita preparou folhas e folhas cheias de coelhos que depois as pintoras reproduziam nos sítios onde nós indicávamos. Mas de repente percebemos que esta terrina que está aqui é desenhada pela uma das pintoras. Percebemos que o traço conforme a pintora era diferente e além disso ela demorou um dia inteiro a pintar a terrina. E de repente a terrina, que parecia muito mais simples do que um dos outros pratos azuis, tinha o triplo do preço do prato azul porque ela demorava o triplo do tempo. E então de repente percebemos que precisávamos de arranjar aqui um recurso qualquer que ajudasse a padronizar o desenho, sem dispensar a parte manual e pessoal de cada pessoa, mas no fundo uma ferramenta que ajudasse também a otimizar esta produção para ela não demorar um dia inteiro a fazer. Enquanto eu estava habituada a fazer este traço, se calhar fiz aquilo numa manhã, ela demorou o dia todo porque não estava habituada. Mas percebemos que mesmo com a prática aquilo ia ser uma coisa muito difícil de controlar. E então desenvolvemos uns carimbos que elas usavam como base para marcar as figuras e de repente a seguir já podiam pintar ali por cima. A composição era livre, eram elas que decidiam na hora, mas esta ferramenta de repente permitiu que em vez de fazer uma terrina por dia faziam três, porque a marcação já estava feita e poderia ser a pintora mais experiente ou a menos experiente, tanto fazia executar a peça. Então, este projeto teve duas ou três edições, duas, e esta é a primeira apresentação, que foi no Museu Nacional do Azulejo, e a outra fotografia é da segunda apresentação. A primeira edição correu bem, as peças foram vendidas na loja do museu, houve uma iniciativa do ICEP também que levou estas peças a Londres, também correram muito bem as vendas, e então houve uma segunda edição onde se juntaram mais designers e uma tentativa também de juntar uma parte de marketing para fazer depois a divulgação e promover vendas, uma pessoa que seria responsável pelas vendas. Acho que este foi o primeiro projeto que fizemos deste tipo, de colaboração com a Orte Sãos, e na altura achámos que isto, claro, tudo muito bem pensado, mas infelizmente falhou, houve muita coisa que falhou, e o que aconteceu foi que os produtos acabaram por ficar nas prateleiras dos showrooms, e não tiveram assim, não houve uma cadeia de distribuição que permitisse realmente uma evolução das vendas das vendas das Olarias de São Pedro do Corval. No nosso caso, fizemos uma reedição depois a pedido de uma galeria, de umas peças especiais, onde fomos, ainda dentro da temática dos coelhos, voltámos à Olaria e fizemos peças novas com dimensões diferentes, variantes das decorações com coelhos e experimentámos uma técnica que tem um bocadinho a ver com o stencil para arranjar aqui uma segunda decoração que ainda fizesse parte desta família. Mas, portanto, isto acabou por ser uma edição limitada de peças que fizeram parte de uma exposição também apresentada durante a experimenta. E é este o resultado final desta segunda edição. Ficámos super contentes porque o Oleiro continuou a usar os carimbos. Alguém que nós conhecemos de repente tinha uma taça em casa cheia de coelhos, que já não era o formato que nós tínhamos desenhado, mas que usavam aquelas ferramentas. Portanto, e ele próprio percebeu que com aquele sistema de carimbar poderia otimizar até coisas e pôr mais pessoas a pintarem desenhos que se calhar eram mais difíceis de lançar. Por isso, consideramos que a colaboração nesse sentido foi positiva. Apesar de não termos deixado produtos finais que é possível hoje ir comprar, mais do que isso ficaram ferramentas e ficou uma ligação profissional. Como o Pedro dizia, ainda hoje, quando pensámos em Aularia, pensámos no Sr. Polito e na sua mulher, que é a pintora-chefe. Não sei se têm questões aqui dedicadas a esta... Era um bocadinho sobre... estavam a falar que depois os produtos acabaram por ficar nas prateleiras dos showrooms e não tiveram saída e tudo mais. Conseguem, não sei se sabem alguma razão, têm alguma ideia, o que é que pode ter levado aqui sem acontecer? Como o Pedro costuma dizer, é preciso alguém que queira ganhar dinheiro e que se dedique só a essa parte. E os oleiros tinham, vá lá, a agenda deles e a produção deles que garantia o sustento e para se dedicarem a divulgação destes produtos ou... Seria um investimento que se calhar não quiseram fazer. Do nosso lado, seguimos com outros projetos, não é? Não quisemos ficar agarrados a este e à sua comercialização. E acho que foi por isso que a coisa aconteceu. Mais uma vez, eu acho que também tem a ver... É preciso localizar estes projetos também no tempo, porque outra vez, nesta altura, não havia comércio online como há agora, não é? Se calhar, se fosse agora, seria muito mais fácil montar uma estrutura que pudesse depois garantir uma venda qualquer ou uma divulgação. Era... Era diferente. A própria pessoa que veio fazer o acompanhamento de marketing não estava de todo focada para essa vertente. Na altura pensava em lojas de autostrada, que é uma coisa que para nós já à partida não faria sentido, mas tudo bem. Aquela senhora foi a pessoa designada para fazer aquele estudo e aquele desenvolvimento e na altura foi a coisa que ponderaram. Claro que não funcionou. Mais alguma pergunta? Sim, os carimbos foram feitos a partir de uns desenhos que a Rita fez. Assim, os mais... Foram 12, acho eu, 12 coelhos. E depois, sim, mandámos fazer o silicone recortado e depois levámos e eles usaram esses carimbos e ainda usam até hoje. E isso é muito difícil. Há outra vez a autoria. De repente vemos... Vamos a olaria e vemos coelhos noutras coisas. Mas... Eu só consigo achar isso positivo. Não consigo... Não consigo não achar que isso é muito bom. Até. Mesmo as próprias formas, mesmo formalmente. Havia outro projeto aqui atrás que eu passei a correr porque... Para não me distrair. Mas eu achava que isto, que foi um ninho que nós desenvolvemos com outra olaria, ia ser... Pensei, atenção. Que ia ser um grande sucesso. Eu assim... Ah, a gente vai fazer isto? E, de repente, o que eu ambicionava era que o senhor Marcelino, neste caso, ia desenvolver este ninho. A gente íamos a ajudá-lo e tal. E fazíamos um ninho perfeito. E depois isto ia ser tão bom, tão bom, tão bom, que todos os outros iam copiar. Como estão habituados. Isto era a nossa ambição. Não, mas não aconteceu. Não. Mas o do regador era uma coisa... Não era assim tão bom. Não era assim tão bom. Sobre este regador a propósito, há pouco tempo vimos no Instagram uma imagem deste regador pintado branco, na oficina do senhor Marcelino, por isso ele continua a fazê-lo, e alguém escrevia por baixo, Traditional Alentejo Pottery. Já é tradicional. Esse processo do carimbo não podia ser também uma patente para o processo dos desenvolvimentos da Aularia? Podia, podia, mas lá está. Eu acho que só o processo de pontar patente, isso é um emprego e não estamos especialmente interessados nele. Claro que não era um carinho tal e qual, teve algum desenvolvimento para como é que aquilo ia funcionar, com o carvão, com as formas redondas, mas acho que não era esse o âmbito do projeto. Era deixar ferramentas, pôr as coisas a funcionar. E o mesmo volto a frisar em relação às vendas e à parte comercial. Eu tenho a certeza absoluta que se alguém aqui tivesse pegado num dos projetos, nem digo este, num dos projetos que foram desenvolvidos lá, que haviam muitos projetos incríveis, e há bom porto, porque estes senhores ainda conseguem preços muito bons, preços de produção. Com quantidade conseguem mesmo preços ridículos. Consegue-se fazer, se tivermos três dígitos em quantidade, conseguem-se preços mesmo muito bons. Se houver alguém que se concentre a fazer um plano de negócios em relação a este tipo de produtos, ele acontece, não é difícil. Agora, eu sou designer, a Rita é designer e temos uma estrutura pequena. Se de repente nos concentramos nas coisas até ao fim, não conseguimos fazer. E, sinceramente, prefiro muito mais desenhar e divertir-me com outras coisas do que ir atrás de soluções comerciais para os meus desenhos. Mas, lá está, outra vez, se eu vir a oportunidade de chegar ao pé do Sr. Polidi e desenvolver um produto qualquer e saber que haja, por exemplo, já desenvolvemos para um restaurante umas taças especiais para servir uma refeição. Isso foi uma coisa que fez logo sentido. Ok, são precisas x peças, vamos lá, fazemos, vendemos. Ele fica contente, nós ficamos contentes, o cliente fica com uma coisa exclusiva. Perfeito. Agora, haver este trigger de, ok, consegue-se sempre identificar onde é que o produto vai chegar, quando se identifica este percurso, então acontece. E foi isso que faltou no projeto no todo. Não tinha consistência, não tinha consistência comercial, não tinha sustento. Então, depois as coisas acabam por morrer na praia. Olá. Enquanto designers, como é que vocês veem trabalhar na indústria e trabalhar com artesanato? Eu estou aqui a estudar na ISAD design de produto de cerâmica e vidro e esse é um assunto com o qual eu me debato muito também. Gostava de saber qual é a vossa opinião. É a mesma coisa. Na medida em que preparamos um desenho, só que temos que nos ajustar para as ferramentas e as meias de produção que o vão produzir. Claro que não se desenha da mesma maneira, mas eu acho que enquanto designers precisamos a flexibilidade também para saber observar e saber adaptar os desenhos e as soluções que estamos a propor para que elas se decuem depois aos meios de produção que vão estar ao dispor desse projeto. Portanto, no fundo acho que trabalhar para a indústria ou para o artesanato são ambos clientes. Parece-me que à partida não os deveríamos distinguir, são clientes. E é a mesma coisa, se calhar em vidro e cerâmica têm bastantes coisas parecidas, mas podemos estar a desenhar um sapato ou podemos estar a desenhar para terracota. E logo aí já há imensas coisas completamente diferentes que têm de ser consideradas. Portanto, faz parte do nosso trabalho. E para além disso, a Rita disse que são clientes, mas também podem ser fornecedores. Porque podemos encontrar maneiras, quer a indústria, quer o artesanato, de fornecerem produtos para um cliente nosso, por exemplo. E eu acho que isso aí não há distinção. Tem tudo a ver com o que é que as unidades de produção conseguem fazer. A indústria consegue fazer, se calhar, mais quantidade com estas características. E o artesanato consegue fazer outras coisas. São ambos prestadores de serviço. E nós vemos as coisas assim. O método é o mesmo trabalho. Como a Rita estava a dizer, investiga-se o que é que eles conseguem fazer. Adapta-se os desenhos às indústrias. Quer à indústria do artesanato, quer à indústria industrial. E é importante percebermos que não estamos sozinhos no mundo. Há colaborações, não há o do lado de lá. Tudo isso depois vai permitir a gente ajustar estas ferramentas da maneira mais adequada. A unidade é o resultado de um concurso que foi lançado por Guimarães, capital europeia da cultura. A grande responsável por isto é exato, não é? A grande responsável por isto é exato, é verdade. São as boleias e as partilhas de carro que estão aqui para Lisboa. Isso era. Este projeto é feito em conjunto com o Ricardo Jacinto, que era professor aqui no curso de Imagem, salvo erro. A gente partilhava a boleia com o Ricardo e vimos o enunciado do exercício e eu e o Pedro começámos a conversar sobre o que é que poderíamos participar. Não somos muito apologistas de concursos, mas quando lemos um regulamento bem feito e achamos que as condições são justas, gostamos de participar. E aqui pareceu-nos que sim, que o concurso estava bem estruturado, o júri era interessante e começámos a pensar o que é que poderia ser feito dentro do desafio que era lançado. E de repente acabámos a falar de uma parideira de bancos, algo que pudesse literalmente parir bancos para equipar a cidade. E há um destes dias que vamos de boleia para Lisboa e comentámos com o Ricardo, estávamos a pensar fazer isto, uma parideira de bancos, mas o que é que poderia ser, o que é que não podia ser? E a conversa foi daqui até Lisboa sobre esta suposta parideira de bancos e então pensámos a parte performativa do que é que é isto de termos responsabilidade e mão ativa de construir o mobiliar urbano da nossa cidade. E então combinámos juntar-nos um fim de semana, acho que isto é o resultado, fizemos em espécie de formato workshop, um fim de semana fechados a trabalhar, a tentar dar forma a esta parideira de bancos, que queríamos que as pessoas estivessem envolvidas fisicamente para que o objeto aparecesse e então apareceu a unidade numa primeira versão, que é esta, que foi a concurso, onde as pessoas tinham que se sentar para pedalar, alguém tinha que carregar os inertes por cima, havia a parte performativa que tinha a ver com o som e entrava a especialidade do Ricardo, enquanto havia esta produção havia um som característico para que toda a gente à volta soubesse que estava a acontecer, esta, no fundo, esta colaboração para equipar a cidade e estas são imagens do objeto que é proposto a concurso. Muito especulativo, com pesquisas rápidas no Google, vou tentarmos perceber como é que eram as betoneiras, as bicicletas, como é que queríamos, como é que não queríamos. E este é o resultado, é o cartaz que vai a concurso, fizemos umas experiências, como é que seriam estes bancos, tem que ser uma coisa simples, como é que seriam os moldes, por isso fizemos umas experiências com os moldes textos, este prisma que vem aqui é o que seria o resultado, é um banco em cimento, por isso havia um saco de cimento, um saco de tecido que era cheio com cimento, que depois ficava a descansar, este era o objeto, no fundo, que iria resultar desta performance e fomos selecionados e foi, em parte, uma grande alegria, mas também uma grande confusão e preocupação. A Carla faz parte aqui também da equipa de projeto, é a nossa produção, porque de repente era preciso construir isto a sério e o orçamento era muito curtinho. E então foi uma ginástica que tivemos que fazer, foi um presente envenenado, sim, pôr isto a trabalhar, encontrar quem produzisse este atrelado. E isto é uma das possíveis versões que começámos a diminuir, não é, a escala do nosso objeto e a tentar outras organizações. Fomos finalmente falar com pessoas que percebiam de cimento, para perceber que betoneiro é que precisávamos, que inertes é que precisávamos, porque depois havia aqui outra questão, os bancos iam ser permanentes ou as pessoas poderiam levá-los para casa? E tivemos que arranjarmos aqui um limite onde fosse possível roubá-los, era-nos de todo conveniente que eles desaparecessem, porque senão tínhamos que ser nós a recolhê-los. Então estudámos com a AMOP, que foi parceira também aqui neste projeto, uma mistura de inertes e massa ligante, que permitisse um peso final que fosse suficientemente seguro para ninguém pegar nele e atirar contra uma montra, mas que também desce para levar para casa com um par de braços a mais e os bancos assim desapareceram. Aqui a versão final está amarela e a versão proposta a concurso está atrás. A gente montou este slide de propósito para mostrar como tivemos que ajustar o objeto e redesenhar, no fundo, redesenhar tudo para que fosse possível. Este é o objeto final, portanto as pessoas pedalavam, havia uma sirene, tipo aquelas sirenas dos bombeiros que funcionava. Aprendemos também que não se vendem essas sirenas assim à toa, só a proteção civil e os bombeiros é que as podem comprar. Tivemos que mandar vir uma da China. Estes são os moldes, os moldes foram feitos em parceria com a Borda Lima, que é uma empresa de Guimarães que faz confecção e bordados. O molde tinha um bordado com o símbolo do projeto, que depois ficava gravado na peça final. Estas são algumas imagens da elaboração do objeto final. Alguns dos desenhos. Tivemos a ajuda do pai do Pedro, o senhor Aníbal, que é mecânico e que sem ele não tínhamos conseguido pôr estas transmissões todas a funcionar, a fazer girar a betoneira. As bicicletas foram também, as bicicletas e a betoneira, a bicicleta é a órbita e as betoneiras são mistral, por isso fomos à indústria portuguesa buscar os componentes que precisávamos. Depois foi um exercício de pôr tudo em conjunto com o serralheiro, com uma dimensão pequena, mas que nos permitiu fazer o objeto na escala e com o orçamento que nós queríamos. Acho que nós estávamos prestes a desistir, consultámos vários fornecedores e estávamos prestes a desistir até que encontrámos um possível fornecedor muito próximo do estúdio e resolvemos, bem, não vamos desistir sem o consultar e ele foi o último e o único que tinha o orçamento possível. Estes são os testes feitos em Lisboa, a tal sirene que só a proteção civil é que pode ter, os carrinhos que permitiam depois pôr os moldes, os sacos a secar com os bancos. Achávamos que poderíamos rebocar a nossa própria máquina, depois percebemos que era melhor levá-la de reboque, portanto ela foi feita em Lisboa e depois foi para Guimarães para fazer, para estar presente durante a Guimarães Capital Europeia da Cultura. Estas são imagens, depois ainda acabou por estar também em Braga, não foi? Na Capital Europeia da Juventude e naquele outro centro, foi no âmbito de Braga. Esta foto é-nos particularmente querida porque são três gerações que estão a pedalar, é o avô, o pai e o neto. E depois foi a ir ver que realmente houve, as pessoas pedalaram, fizeram os seus bancos, foram buscar os seus bancos, sabiam quais eram os bancos que tinham feito e, portanto, resultou, não tivemos que recolher nenhum banco, nem um. As bicicletas são Miralgo, não eram Orbita, é do grupo. Não sei se há aqui questões relativas a este projeto. Vocês com este projeto queriam também incentivar as pessoas pela prática do exercício físico e também pela importância do material do cimento e porquê a escolha desse material. Sim, o exercício físico é importante. Se bem que isto não era um grande esforço, era um esforço relativo, como eram três a pedalar, não era assim um grande esforço. Era muito mais importante para nós, uma espécie de meter as pessoas a pensar que podem contribuir para o espaço urbano ou para uma coisa que é comum a todos. E isso era realmente a coisa mais importante aqui. Depois em cimento, porque o cimento não precisa do estado líquido até ao sólido, só precisa de tempo. Basta misturar e depois é só esperar e aquilo fica pronto. Então é prático, era prático fazer em cimento. Não era prático o peso e os inertes, eram tudo coisas pesadas. Nesse aspecto não, mas do ponto de vista de fazer nove bancos, deixar a secar, no dia a seguir eles estão prontos a tirar as formas de fazer novos, isso era bom, era rápido de fazer. E isso foi a razão do material. Não escolhemos aquele material por outra razão. Foi mesmo porque era rápido de secar e já estava feito. E também pelo peso das pessoas não levarem QB. Não, gostávamos muito de voltar a pôr a unidade a funcionar. Se tiverem alguma oportunidade, se precisarem de bancos, muitos... Não, temos mais dois, acho que é mais dois. Ok, landscape rock. Muito do nosso trabalho tem a ver com azulejos também. Se calhar se espreitaram o nosso site, viram que há uma predominância do azulejo industrial português. Normalmente com um sistema que a gente chamou de grão, que é onde cada azulejo corresponde a um pixel para fazer uma imagem, que será no fim uma fotografia. Mas o projeto que vem aqui utiliza a mesma matéria-prima, mas não tem o resultado figurativo ou realista. É uma composição abstrata que nos foi pedida via uma agência de publicidade para Vodafone marcar presença no Rock in Rio. O mote era a reciclagem e pareceu-nos que faria sentido fazermos esta apresentação pública deste material neste contexto. Estas são algumas experiências que fizemos, dado que seria uma composição abstrata. O formato também não é o formato convencional dos azulejos 1515, porque nos interessava precisamente a questão de aproveitar azulejos que estivessem partidos. Por isso fizemos estas fatias de 7,5 por 15. e é simplesmente um exercício de conjugação cromática no fundo para encontrar uma pele para aquele pavilhão da Vodafone. Este é o esquema para fazer um painel daquele tamanho. Ele serviu-nos também um bocadinho para exercitarmos esta parte de bastidores como é que se resolve uma coisa que é um painel que é temporário e que precisamos de controlar a aplicação sem estar necessariamente em cima de um undime debaixo de sol a seguir desenhos e a ter a certeza que o nosso desenho é comprido à risca. Por isso há uma base cortada em MDF, que é maquinada com logo as referências e a grelha base para depois podermos lançar as peças que fazem parte da composição. Trabalhámos de uma maneira muito simples. O material foi organizado por cores e tipos de desenho. Isto era no estúdio, as partilárias improvisadas com frascos e tábuas. O estúdio ficou a toda a volta forrado com este material que ia servindo no fundo quase como tinta para ir preenchendo os painéis que eram dispostos aqui. Era impossível fazermos a peça na totalidade, por isso íamos mantendo este registro fotográfico de alto. Na altura ainda não tínhamos uma GoPro, por isso era tudo feito a subir e a descer o escadote. E estas são as várias fases que iam passando em cima da mesa. Aqui tem um bocadinho um resumo de tudo o que foi acontecendo. O processo foi todo controlado no estúdio e depois foi montado, estas chapas foram montadas no local e aí sim já era mais simples dar instruções a terceiros para que pudessem seguir um esquema de montagem simplificado. Porque aplicar peça a peça seria completamente impossível até pelos tempos de trabalho que existe na montagem de um festival. Como vêem, a matéria-prima vai-se escutando ali à volta porque... A matéria-prima vai-se escutando ali à volta porque... Este é o painel final. E acho que isto é... Ele estava de frente para o palco principal. As peças dispostas para... Para depois seguirem para a aplicação na vertical. E esta era a parede que tínhamos. Portanto, foi um bom ensaio para percebermos também como é que era este trabalho preparatório de um painel maior à escala urbana. Não sei se querem colocar questões aqui. Então, fizemos... Primeiro apanhámos a espécie... Dissemos assim... Isto tem... Acho que eram 70 metros quadrados. Precisamos de 60 metros quadrados. Ok, vamos arranjar... 80 metros quadrados. De todas as cores que conseguimos. Arranjamos 80 metros quadrados, todos rectificados naqueles retângulos. Depois, dispusemos aqueles retângulos todos por ordem de uma espécie de gradient. De um degradê de uma cor até à outra. E depois fomos enchendo aqueles painéis por essa ordem e numa composição que nos fosse parecendo bem. Ou seja, nunca vimos a composição final feita a não ser lá no sítio. Mas tínhamos a perceção que ia funcionar de alguma maneira. Sim, queríamos trabalhar este gradient e depois fomos trabalhando por faixas horizontais que conseguíamos controlar. Por isso, a estratégia foi também controlar a composição de maneira a poder fazer este controle de quantidade de peças. Se quiséssemos catalogar, se calhar ainda estávamos... Não estaríamos lá, mas era um trabalho muito demorado. A grande vantagem de termos feito o painel desta forma porque podíamos ter feito em as lojas ou em outro material qualquer mas aceitámos este desafio se e só se recuperássemos depois os painéis. Ao contrário de outras instalações que depois não nos acontecia nada, era um lixo. Esta, no fim do festival, desaparafusámos, recolhemos os painéis e voltámos a usá-los. Por isso, tinha essa... Sim, depois voltámos a vendê-los. Ou seja, rendê-los duas vezes. Mas não fazia sentido deitar aquilo tudo fora. Então, havia essa lógica também por trás. Devemos fazer um esforço muito grande agora para isto ser tudo montável e desmontável para depois termos algum retorno também. Há nos capristanos aqui... Sim, ela é consequência porque lá usamos 7,5, 7,5. É uma evolução nos capristanos nas caldas da rainha aqui no Terminal das Camionetas. Há um painel, mas este é figurativo, é uma imagem da rainha Dona Leonor, supostamente. Trazíamos aqui outra questão. mas são trims ainda mais pequenos. 7,5, 7,5. Portanto, ainda aproveitamos aquela outra parte que deste lado aqui ficamos só com meia azulejo no outro trabalhamos aos quartos. Por isso, de cada azulejo que tenha um canto de partido usamos três peças. É um aproveitamento maior. Este é o último? Este projeto está aqui e para nós faz sentido como consequência dos outros dos coelhos. Vocês viram aquelas peças com os coelhos desenhados que foram nos últimos slides eram uma exposição que tínhamos feito com umas peças especiais. Essa exposição foi vista por este senhor que está aqui de azul que se chama Marcelo Rosenbaum e ele estava em Lisboa para uma conferência viu aquela exposição em setembro mais ou menos outubro e em dezembro envia-nos um e-mail a perguntar se nós gostaríamos de participar num projeto no Brasil que ele estava a preparar para fevereiro. com esta velocidade e nós à partida perguntámos mais coisas sobre o projeto ele explicou-nos era um projeto numa zona muito pobre do Brasil se vocês virem lá em cima no canto superior esquerdo vocês veem o Brasil e a vermelho veem um estado que é o Piauí que é um estado pouco conhecido no Brasil e há também é provavelmente o estado mais pobre do Brasil não sei se ainda é mas na altura seria deve ser é muito seco é muito é interior não é e está e tem uma tem uma uma densidade populacional muito é muito árido é muito disperso tudo e em grande tem o estado todo e aquela pequena marca ali é uma é uma espécie de região do estado Jaicós e nessa região existem essa região é composta por várias cidades e aldeias existe uma aldeia que se chamava Varza Queimada que é onde estamos aqui e o e o Marcelo que é este senhor do azul tinha esta ambição de montar um projeto selecionar uma comunidade neste estado nesta região ele fez uma espécie de viagem onde selecionou tinha sete possíveis comunidades e selecionou uma e dentro dessa comunidade identificou as principais produções de artesanato e quis de alguma maneira através do design desenvolvê-las de outra forma e isto era a comunidade chamava-se Varza Queimada era muito mesmo muito pobre quando eu digo pobre em vários aspectos primeiro o ambiente é muito seco é muito pouca água quase nenhuma não existia saneamento básico na aldeia era as coisas funcionavam de uma maneira muito muito afastada do que nós estamos habituados não é mas eles trabalhavam essencialmente duas coisas de uma maneira que também não nos pareceu a mais correta a palha de carnaúba e a borracha de pneu outra vez aqui uma questão de género a palha trabalhavam as mulheres e a borracha de pneu trabalhavam os homens então o Marcelo montou uma equipa para visitar este lugar estar durante 15 dias e o objetivo dele era entrar e sair com o projeto feito até ao catálogo o objetivo era produzir uma coleção de objetos e sair com o catálogo feito durante estes 15 dias a par disso haveria também a construção de um de um sítio de um centro para que esta comunidade de artesãos pudesse trabalhar porque eles trabalhavam em casa não tinham um espaço físico onde se encontrar então aquela era a equipa tinha estudantes de arquitetura estudantes de design dois arquitetos especialistas em permacultura Frederico Duarte correspondente internacional via também quem fizesse a parte da comunicação do projeto enquanto lá estivemos não estivemos incógnitos para depois aparecer foi-se comunicando o que é que se estava a fazer nós os dois e mais uma designer trataríamos da parte dos produtos juntamente com o Marcelo os estudantes de arquitetura e design iriam ser iriam participar no projeto de arquitetura e ser mão de obra literalmente para construir aquele espaço físico que seria deixar depois aos artesãos estivemos três horas seis horas seis horas fechadas num autocarro para chegar o aeroporto mais próximo era às seis horas fomos de autocarro não havia nada pelo caminho só paragens com um pequeno bar e urubus e à chegada tínhamos uma festa gigante à nossa espera às três da manhã com imensa gente e percebemos então era um bocadinho estranho para nós porque esta excitação toda acho que falta aqui explicar que o Marcelo fazia a apresentação de um programa que seria o equivalente ao querido Mudei a Casa aqui em Portugal portanto ele era mega famoso no Brasil e as pessoas estavam também um bocadinho confusas sobre o que é que seria este projeto e o que é que ele iria lá fazer mas de qualquer maneira havia uma grande receção e vontade de colaborar trabalhámos na igreja enquanto se construía o outro centro este era o único os telefones móveis não funcionavam aqui foi instalado um ponto de wi-fi de propósito para o projeto este era o único telefone operacional esta é a Arumi que era uma das pessoas da produção e a antena o único sítio onde funcionava o telemóvel era lá em cima da antena toda a gente na aldeia tinha telemóvel e subiam para ir conversar lá em cima e usavam no Povi Música para tirar fotografias ou o Facebook ou quando iam à cidade às compras portanto este era o contexto onde nós íamos trabalhar fizemos uma pesquisa havia também uma equipa a fazer um documentário por isso em permanência uma equipa com realizadores estes são alguns dos vídeos que eles depois fizeram para mostrar o projeto teria música não é? sim portanto o objetivo da construção destas instalações para eles trabalharem era também transmitir-lhes alguns conhecimentos de permacultura permitissem depois eles armazenarem água e trabalharem melhor os materiais locais vivíamos e trabalhávamos em comunidade foram 15 dias super intensos com refeições sempre em conjunto discussão de trabalho inicialmente em conjunto e depois então cada equipa de design separou-se da equipa da permacultura para que pudéssemos atingir o objetivo super ambicioso de em 15 dias ter uma coleção completa aqui assim como naquele projeto de São Pedro Corval havia um plano qualquer para o depois e acho que aqui é importante dizer que esse plano foi um sucesso porque ainda hoje elas continuam a fazer estes produtos e a vender já houve uma outra edição já voltaram lá outros designers para fazer mais produtos e o Marcelo já fez outras sessões à AGT em outros pontos até não só no Brasil e eu acho que desse ponto de vista é uma grande lição de como é que é possível realmente fazer este tipo de projetos e depois levá-los para uma consequência onde a comercialização acontece e são fontes de rendimento para os locais esta é a matéria prima que os homens trabalhavam eram pneus de borracha simplesmente eles estavam-nos a explicar como é que cortavam com uma faca que era uma coisa realmente muito violenta que se calhar só os homens é que conseguiam fazer que era realmente preciso ter muita força esta era a técnica que eles utilizavam depois era tudo esculpido eles faziam o principal produto deles eram chinelas havaianas cópias das havaianas perfeitas só que tinham o quadruplo do peso mas eram perfeitas sim duravam imenso sim sim não se gastava à sola e eles trabalhavam neste caso arranjou-se uma oficina ali perto da igreja e eles juntaram-se e trabalhavam ali a outra designer que foi connosco que era a Calinda que era uma designer local trabalhou mais com o grupo da borracha nós dedicámos mais ao grupo da palha apesar de ter havido também troca de ideias das duas partes o Marcelo fazia a ligação e geria o workshop todo a parte da permacultura a parte dos produtos e e uma parte também que eu acho que foi super enriquecedora e importante que foi este este contacto entre estas pessoas que foram visitar esta comunidade e a comunidade que estava lá havia também uma grande preocupação dele em que houvesse muita troca de conhecimentos de experiências até porque a maior parte muitas destas pessoas que viviam nesta comunidade acabavam por ir para São Paulo viver em favelas e ele tinha percebido que se calhar havendo aqui uma troca de experiências poderia de alguma maneira fazer com que os jovens acabassem por permanecer mais nestas comunidades em vez de ambicionarem ir para as grandes cidades estes são alguns dos produtos que foram feitos inspirados nas formas locais nos cajus nas frutas para nós vindos da Europa era super exótico ver a fauna e a flora que havia ali era super rica estas são as carnaúbas onde é recolhida a matéria-prima e aqui são as primeiras sessões de trabalho começámos por perceber que o que elas faziam atualmente era uma técnica que nem sequer era característica daquela zona era uma coisa que tinham aprendido com alguém era uma técnica da Bahia que elas estavam a adaptar para este material que não é exatamente igual ao que se utilizava na Bahia e de repente começámos a conversar com elas e a perceber que havia uma série de objetos que tinham caído em desuso que eram sim os objetos tradicionais feitos com este tipo de matéria-prima que esta era a base de desenvolvimento fazer estas tranças rapidamente percebemos uma coisa que a palha que elas utilizavam não tinha não tinha muita qualidade no sentido elas estavam a produzir objetos muito pequeninos com palha que tinha pouca resistência e que era pouco cuidada ou seja o processo todo de recolha tratamento armazenamento da palha para depois ser produzido não era muito refinado no sentido não era muito cuidado e então elas nunca conseguiriam ter a qualidade que outra palha teria em sítios onde há mais cuidado com a matéria-prima e então a única maneira de não de não subverter o processo todo de processamento da matéria-prima era fazer objetos muito grandes onde o erro onde a falha e a pouca consistência da matéria-prima ficasse diluído pela escala do objeto e isto foi uma coisa que para nós foi muito evidente que era ok, não vamos fazer objetos pequenos porque eles vão ficar muito maus temos que fazer objetos grandes para não se notar que esta palha tem defeitos que não é muito selecionada etc e então esse foi o primeiro o nosso primeiro impulso e depois também perceber outra coisa que era esta matéria estes objetos são sempre feitos existe uma matéria-prima que é a palha e depois existe uma matéria processada que são estas tranças e com estas tranças o fabrico destas tranças a tecelagem destas tranças é que depois permite fazer os outros objetos quer sejam chapéus contentores esteiras tapetes seja lá o que for e é neste e daí nós termos feito esta sistematização que não estava sistematizada de tudo ou seja só faz por algumas razões técnicas que eu não vou estar a avançar agora só fazia sentido fazer a palha trança com 9 13 17 21 e 25 palhas porque as outras não davam o acabamento que a gente precisava para as peças e este tipo de coisas não estava tanto não estava consciente nelas como elas faziam a trança como lhes dava na cabeça e depois o resultado final não era o melhor e então este este trabalho de reescrever a técnica quase ou perceber e reescrever a técnica para mim acho eu que foi a coisa mais importante deste projeto não foi os desenhos vocês já vão ver à frente os produtos finais para mim pouca importância tem tem muito mais importância esta parte isto eram as condições com que a palha era trabalhada na igreja sempre no fundo elas trabalhavam em casa dispersas e no fundo o facto de se encontrarem todas na igreja para participar neste projeto foi isso que permitiu aquele apuramento aquele repescar daquela técnica que acabava por estar esquecida porque elas faziam as tranças elas chamavam de renda renda no sentido de rendimento elas faziam aquelas tranças guardavam em casa e quando queriam ter rendimento extra faziam uma bolsa ou um colchão ou qualquer coisa iam vender ao mercado e não havia esta sistematização e esta otimização do material à técnica e foi o trabalho com elas foi este trabalho com elas que depois permitiu sistematizar isto e deixar mais do que os objetos deixar-lhes no fundo quase que as regras para distinguir a gente brincava o verdadeiro várzea queimada porque eram estas coisas que depois iriam ser o selo de autenticidade de um produto vindo deste grupo de trabalho estas são algumas das imagens feitas durante no final desses 15 dias já com a diretora de arte e a fotógrafa que foram que acompanharam o processo desde o início e que no fim fizeram o registro para o catálogo os objetos foram surgindo das conversas com elas não sei quantas tinham um saco para guardar a farinha então vai lá buscar e aparecia e então reinterpretava-se o objeto ou simplesmente reproduzia-se e a coleção apareceu um bocadinho assim os próprios nomes elas já não se lembravam como é que se chamavam e foi também muito interessante ver como o espaço partilhado permitiu também passar até testemunho porque as mais velhas se calhar ainda não tinham contado isto as mais novas ou porque elas não queriam saber ou que não tinha havido oportunidade e de repente houve aqui um encontro realmente destas coisas todas importante foi também perceber estas pessoas nunca tinham trabalhado em equipa sempre todas separadas nas suas casas e de repente quando juntámos toda a gente a trabalhar para o mesmo fim percebemos por exemplo quem é que fazia melhor certa tarefa e depois foi muito importante também como resumo e conclusão do projeto uma reunião grande que tivemos com todas para desplicar coisas muito simples que eram muito fraturantes daquilo que era o natural que é as pessoas se calhar com mais idade ensinarem as mais novas certas coisas mas nem sempre isso é o melhor porque por exemplo havia uma uma miúda com 16 anos que fazia um ponto incrivelmente bem e era essa se ela fazia se ela era excelente a fazer aquilo era ela que tinha que transmitir essa excelência às outras para a qualidade naturalmente de subir e isso e confrontá-las com isso em que elas têm que aprender o conhecimento tem que ser transmitido da excelência para as outras e não numa questão hierárquica que elas respondiam muito por hierarquia havia umas pessoas mais velhas que quase comandavam e comandavam o trabalho mas do ponto de vista da qualidade nem sempre isso é o ideal e então foi muito complicado para nós mostrarmos isso mas foi muito importante e acho que isso ajudou imenso ao desenvolvimento das peças este é o resultado do que foi o trabalho da equipa de permacultura que foi para nós que estávamos concentrados na igreja a trabalhar o dia inteiro e de repente aparece esta estrutura e este lugar este edifício parecia magia o Frederico aqui sabe melhor do que nós o que é que se passou na realidade mas o que eu vejo é um resultado incrível que foi construído em conjunto entre estes estudantes que foram para participar e os locais que também ajudaram e participaram na construção e trouxeram os materiais e eu acho que também aprenderam algumas destas técnicas foram criadas aqui bacias de água foram plantadas plantas também especialmente para tentar fazer esta acumulação de água e este foi no fundo o que ficou ainda está ainda funciona eu acho que é isso que é incrível mantivemos o contacto através do Facebook e realmente é incrível ver como elas continuam a ir continuam a trabalhar e isto realmente passou a ser uma fonte de rendimento para elas efetivamente já deixou de ser aquela coisa que se fazia ao serão à noite para depois de emergência ir ao mercado para passar a ser atividade principal e acho que o grande mérito é também do Marcel que introduziu estas peças nos circuitos certos para que depois a comercialização fosse um sucesso houve uma apresentação em Milão dos resultados houve a São Paulo Fashion Week que também adotou acho que aí foram usadas sobretudo imagens mas o projeto teve uma visibilidade muito grande foi uma encomenda por isso logo a primeira isto era uma das coisas elas quando fizeram o projeto não estavam a perceber como é que iam ganhar dinheiro e havia ali uma certa ansiedade também da parte delas de saber se isto seria um investimento certo a certa altura a gente percebeu que a produção de trança tinha um certo tempo não é? e que não ia ser possível nos 15 dias em que estávamos lá fazer os objetos que nos estávamos a propor e confrontámos-las com isto dissemos isto não vai ser possível então foi muito comovente ver à tarde na sessão da tarde havia uma montanha de tranças no centro da igreja que parecia magia como é que aquilo tinha ali aparecido foi aí que elas nos contaram que tinham em casa aquilo e que estavam no fundo estavam a pôr ali as economias delas a investir connosco no projeto estes são outros pósters de outras sessões que depois aconteceram organizadas pelo AGT não sei se têm questões relativas a este projeto esse foi o maior desafio aqui sim foi vieram de fora sim é assim nós nunca tínhamos trabalhado com palha preparámos fizemos uma pesquisa com coisas tradicionais levávamos uma montanha de fotocópias de coisas que tínhamos encontrado no museu da etnologia com técnicas com coisas queríamos experimentar com elas e eu acho que a primeira semana os primeiros cinco dias foram precisamente de trabalho mas para nos conhecermos para percebermos quais eram os mecanismos daquelas pessoas mais do que da técnica e foi com muito jeitinho e com acho que aqui é uma coisa que também não aprendemos na escola mas que tem a ver com relações humanas e termos a capacidade de observar e de perceber o que é que estava a acontecer era muito frequente às vezes a gente pedir a alguém faz isto e depois passávamos dez minutos lá e não estava feito e era tentar perceber mas porquê que não está feito afinal mas aquilo está feito como é que e perceber estas relações e redescobrir o que é que eram estas técnicas lá sem queremos impor uma coisa diferente quando a gente chegou e viu aqueles objetos da Bahia percebemos que aquilo estava errado que ele não batia certo mas se aquela matéria-prima estava ali e estava ainda a ser usada desde há tanto tempo haveria de haver objetos que fizessem sentido e acho que foi dessas conversas que foram por um lado abrindo caminho para descobrir o que é que eram as tipologias e os objetos por outro foram-nos dando confiança e foram fazendo com que a gente se conhecesse para que fosse possível depois haver uma colaboração genuína acho que há aqui uma parte grande de bastidores que não está aqui também mas que é muito importante não é o ir às casas das pessoas e abrirem-te as portas e darem de comida a provar e quererem saber coisas eu acho que isso tudo ajuda depois a ganhar realmente confiança é mútua não é porque nós tínhamos que confiar nelas para o resultado do projeto e elas tinham que confiar em nós para nós dizermos vamos fazer um bogoio gigante e elas ficarem assim ao olhar mas ninguém precisa disso mas de repente conseguíamos convencê-las que sim que era uma boa ideia mas também não só faltou uma coisa acho que é também tu fazermos não é o próprio interesse genuíno de tu queres fazer íamos apanhar a palha refinávamos a palha separávamos a palha com elas ou seja estávamos ali enquanto houvesse sol estávamos ali a trabalhar com elas sem nunca desistir não é e se a partida tu estás assim o que é que eles querem depois percebes elas querem trabalhar se elas querem trabalhar nós temos que ir atrás e então esta persistência sempre de querer saber e de querer aprender e de perguntar estar constantemente a perguntar e a tentar entender as pessoas eu acho que isso é acho que isso é essencial nestas é em tudo mas aqui nestes sítios é muito mais delicado eu acho que houve um momento chave que foi quando elas estavam muito na expectativa do que é que nós íamos ensinar e quando elas perceberam que nós não íamos lá ensinar nada eu acho que a coisa aliviou e foi mais natural até que nós não, nós queremos é aprender convosco porque o que é preciso para resolver este projeto já está aqui a gente só tem é que perceber o que é que é e temos que fazer isto em conjunto porque não vão ser as fotocópias que vão servir as fotocópias não servem para nada e foi acho que foi quando chegámos a esse ponto não é que foi o ponto em que se percebeu ok isto vai funcionar assim desta maneira houve aqui uma componente também super importante como é que se chamava a função do cacá era consultor consultor espiritual que quando nós vimos a ficha técnica do projeto havia este consultor espiritual que era um índio uma figura de um índio literalmente que iria fazer esta gestão tanto da equipa como da equipa com a comunidade e a partir daquilo pareceu-nos um bocadinho forçado assim estando em Lisboa sentados no nosso escritório aquilo pareceu-nos um bocado exagero até mas depois quando chegámos lá percebemos que foi super importante através de coisas tão simples como estávamos todos sentados numa roda a passar uma maraca e cada pessoa que tinha a maraca dizia uma palavra que resumia o que tinha sido o dia e estas práticas depois permitiram que em tão pouco tempo se desbloqueassem esses processos de confiança que no fundo foi o que depois possibilitou o trabalho fluir sim imagina que estrangeiros ali não é naquele sítio estávamos pessoas de fora não estrangeiros pessoas de fora estávamos 60 pessoas 70 pessoas que não se conheciam de lado nenhum como é que em duas semanas 70 pessoas que não se conhecem de lado nenhum vão conseguir trabalhar e chegaram resultados juntas e este este líder espiritual digamos assim foi o aglutinador se não havia confusão de certeza mas há outra há outra questão aqui importante que foi a primeira conversa que o Marcel teve connosco por Skype ele foi muito claro numa coisa que foi vocês vão para este sítio muito pobre nestas condições mas vocês não vão fazer trabalho social eu vou-vos pagar e vocês têm que cumprir objetivos vou-vos pagar para isso vou-vos pagar bem mas eu vou-vos exigir também por isso vocês só aceitam este projeto se comprometerem em fazê-lo e isto na cabeça de quem está a fazer na nossa cabeça na cabeça de toda a gente acho que eu muda completamente a predisposição e até a confiança no fundo ele estava-nos a confiar uma tarefa muito importante e essa confiança fez-nos agir se calhar de uma maneira um bocadinho diferente e eu acho que isso é muito importante este tipo de projetos só funcionam realmente quando todas as pessoas estão genuinamente a trabalhar e a serem responsabilizadas por aquilo que fazem e isso era transversal a todos desde a equipa de produção do documentário até a diretora a diretora de arte a fotógrafa nós os designers os arquitetos que estavam lá a construir o centro comunitário só os estudantes é que estavam lá numa espécie de grande workshop de construção e que não estavam a ser pagos para isso no entanto estavam a adquirir outro tipo de experiência estavam a ganhar de outra forma mas o nosso o nosso mindset era temos um temos um objetivo a cumprir e temos que o perseguir custa o custar e isso foi super importante neste projeto não sei se ainda há voo vocês esperaram por não, não mas agora além deste sobre este projeto podem também abrir a outros projetos aqueles não falaram aqui eles têm muitos mais não medo do microfone não é bem sobre não é propriamente sobre nenhum projeto em concreto mas mais sobre o vosso percurso desde que acabaram os estudos até realmente começarem a trabalhar na área do design porque realmente é algo por exemplo que eu questiono-me imenso e que se calhar mais gente também se questiona e pronto era essa a minha pergunta qual foram os meus nós estudámos na faculdade de arquitetura no curso de design foram cinco anos mais um onde fizemos um estágio no nosso caso o estágio foi aconteceu de uma maneira um bocadinho particular resolvemos de uma maneira um bocadinho naíva se calhar ir abrir um departamento de design com um colega que tinha um pai que era consultor em outras áreas que não o design mas que tinha uma carteira de clientes muito interessante ao nível da indústria portuguesa e acabadinho saí da escola com a ajuda deste pai que era consultor na área do marketing de contabilidade lançámos-nos de cabeça a fazer projetos íamos propor coisas de uma maneira um bocadinho mais autónoma a esta indústria houve coisas que correram muito mal outras que correram muito bem mas foi um bocadinho aprender por conta própria claro com as outras pessoas que nas outras áreas tinham outras experiências e tentando absorver daí o máximo depois acabámos por ir à fábrica mas a sensação eu pessoalmente a sensação com que saí da escola era que não sabia fazer nada eu achava que não sei fazer nada um bocadinho de tudo mas não sei o suficiente para nada e acho que foi interessante depois perceber que o bocadinho que a gente sabia era muito bom para ir atrás do que era preciso para depois concretizar os projetos e acho que isso depois na fábrica conseguimos perceber isso e é por isso que nós vamos por com uma bolsa de seis meses e acabamos por ficar cerca de dois anos e meio quase três porque realmente aquela formação que tivemos apesar de ter sido muito variada abriu-nos as portas para para sermos autónomos quanto mais não fosse para pensar e sermos capazes de juntar as ferramentas necessárias para construirmos qualquer coisa houve uma coisa que mudou que quando estávamos nesse registro de estágio tínhamos assim uma sensação que éramos uns super-homens e podíamos fazer tudo um pouco se nos empenhássemos podíamos fazer um vídeo podíamos fazer um website podíamos fazer design gráfico e de repente quando nos encontramos na fábrica rodeados de pessoas de todo o mundo que fazem de tudo um pouco muito melhor do que nós percebemos que se calhar mais vale juntar esforços e fazer equipas e é essa depois a prática que a gente traz para Lisboa neste momento o estúdio tem como base sou eu e o Pedro temos mais uma pessoa em permanência a trabalhar connosco mas depois fazemos colaborações quer seja com o Frederico para escrever os textos com arquitetos porque há projetos com uma componente de arquitetura muito grande em que é preciso outro arquiteto com artistas como o Ricardo Jacinto com a Carla para a produção com outras pessoas que fomos encontrando ao longo deste tempo e que gostamos de fazer equipa e achamos que os projetos só têm a ganhar como eu sugeria a alguém que tinha feito o cartaz para esta conferência porque é que não se juntam com os colegas de design gráfico e eles têm aqui uma oportunidade também para exercitar as ferramentas deles e se calhar todos têm a ganhar vocês com um póster mais apelativo e eles com um objeto de estudo real acho que esta é a grande lição que a gente traz da fábrica o trabalho em equipa e não sei o que acrescentar pois é ir trabalhando muito todos os dias e é nesta parte do trabalho e aqui há alguns pelo menos um dos projetos aquele projeto da garrafa de água é um projeto que à partida não tem cliente ou seja e às vezes quando nós não temos quando temos mais tempo livre isto é um bocado esquisito de dizer mas quando temos mais tempo livre é quando trabalhamos mais porque de repente é a oportunidade que temos para fazer aquilo que realmente queremos não é? porque os projetos vão-nos chegando a gente trabalha neles e gostamos de os fazer e eles estimulam-nos mas existem coisas que queremos também desenvolver por nós são ideias que temos e que queremos pô-las cá fora e nesse momento quer este trabalho que eu vos mostrei da garrafa de água quer o livro o projeto de fabrico próprio que fizemos com o Frederico Duarte são projetos quer o projeto dos azulejos também ao princípio são projetos que nascem de ambições nossas de coisas que nós queremos fazer e eu acho que apesar de vocês estarem todos a estudar design aqui o que vocês estão a aprender na realidade é um método qualquer de fazer uma coisa vocês sabem fazer uma coisa de uma certa maneira quer seja design gráfico ou ambientes ou industrial som e vídeo o que seja têm um método de construção qualquer e se vocês pensarem que esse método pode ser aplicado a outras coisas também vocês conseguem fazer tudo e são super homens todos e é verdade ainda por cima hoje é tão fácil o conhecimento o saber está tão mais acessível hoje a vocês que vocês na realidade basta terem um método qualquer de construção que depois encontram as ferramentas para construir o que quiserem e se juntarem a essa vontade a equipa certa vocês é muito mais simples hoje é muito mais tangível e eu acho que é um e quando tu estavas a perguntar como é que é isso de ser designer não sei porque na realidade a gente faz tantas coisas diferentes o que realmente fazemos é perseguir perseguir ideias que temos não é quer sejam elas mais bidimensionais tridimensionais interativas seja lá o que for mas é ir atrás dessas ideias e fazê-las acontecer por isso aproveitem quando têm esta disponibilidade esta disponibilidade é muito boa de não ter pouco o que fazer quando se tem pouco o que fazer é na realidade a altura certa de fazer aquilo que querem porque depois começam a entrar projetos e coisas e a agenda começa a ficar ocupada e depois é muito mais difícil encontrar esse tempo mais alguma questão? geral por causa daquele assunto há bocado que falou que preferia talvez ter por causa da garrafa de água pedido uma empresa mais pequena talvez para produzir a que ponto é que acha que vale a pena produzir por conta própria ou mandar licenciar alguma empresa maior para produzir por si? fazerem vocês moldes e injeção de plástico não não acho que no geral eu acho eu sou designer e gosto de desenhar gosto mesmo de desenhar e passo posso perco-me a fazer isso e passo o dia feliz a desenhar só e a Rita também nós podíamos e como já fizemos algumas coisas conseguimos produzir as nossas coisas basta ter um bocadinho um pé de meia investir sabemos o que é que vai resultar e depois a tua questão era produzirmos nós ou darmos a outros para produzir certo? certo mas isso repara isso por defeito é o trabalho do designer é desenhar para outros produzirem isso por defeito é assim que estamos todos formatados ou pelo menos é assim que se calhar já não é tanto assim mas quando eu estudei era assim foi assim que eu aprendi que tu desenhas para alguém produzir não vais tu produzir não tens capacidade de produção ou não tens capacidade de investimento não interessa aqui a grande questão é é possível sim então hoje é super fácil com crowdfundings ou com sei lá planos de financiamento o que tu quiseres claro que é possível produzir e se alguém quiser e se algum se algum de vós tiver essa vontade excelente agora no nosso caso particular nós não 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 estamos para aí virados acho eu não estamos para aí virados mas mas eu entendo isto de e depois quando tu estavas a dizer ah um produtor maior ou um produtor mais pequeno ou vocês não é tudo tem a sua escala não é se tivermos no caso a garrafa de água nós escolhemos a luz porque era o maior a maior a luz tem não a luz tem 70% da cota de água engarrafada em Portugal ou seja na realidade eles não precisavam de nós e acho que isso foi o grande erro se calhar se tivéssemos ido para quem tem 10% se calhar eles precisavam mesmo de diferenciação e se calhar foi um erro nosso neste casting de quem é que íamos apresentar o projeto mas acho que há espaço para tudo há espaço para nós fazermos as coisas e há espaço para delegarmos como designer eu prefiro desenhar e deixar a produção para outras pessoas bem eu acho que o o Pedro e a Rita também têm direito a comer bolo se é que ainda há bolo está delicioso está delicioso mas antes disso têm direito a uma grande salva de palmas e um obrigado por terem estar a tal e não se esqueçam então de hoje a oito a Suzana António vai estar aqui neste espaço a turma do terceiro ano este espaço é da escola portanto tomem conta dele melhorem não sei as condições regar esta relva há um grupo que está responsável por vir cá para ver se ela aguenta até o dia 9 de maio tem que vir regar mas depois quer melhor pôr uma placa a dizer já foi regada porque senão toda a gente é muito cuidadosa e vêm todos regar e a relva morre de regar mais não sei se temos que arrumar as plantas ou as plantas ficam bom e a gente depois com a turma do terceiro ano a aula ainda não acabou portanto depois com a turma do terceiro ano e se calhar ainda vamos cravar para ir arrumar as plantas ou pelo menos as mais pequeninas não é? se calhar pelo menos essas pois essas temos que ir pô-las ali num cantinho depois para a semana voltamos a trazer mas acho que ainda devemos ter um bocadinho de lanche por isso vamos lanchar já não há lanche para ninguém opa vocês próxima vez só se abre o lanche no fim mas o Pedro e Rita estão por cá se tiverem mais perguntas eu acho que eles estão disponíveis tchau tchau